Bora meu neguinho comer esse tomate, né? Tá gostoso, nego. Toma mais um, toma isso. Toma mais outro. Hum, tá uma delícia, não tá? E camarão, camarão é caro. Você tem que comer esse camarão todinho, viu? Hum, tá uma delícia. Blócolis, você deve gostar. É meio complicado, eu não gosto não, mas você deve gostar. Mas é claro, eu botei no seu prato e você vai comer todinho. Toma logo, meu filho, que só tem um minuto nesse vídeo. Mais um camarão. Camarão é caro. O quilo, misericórdia, o preço. Tem que viralizar bem muito. Pessoal, se inscreve no canal aqui embaixo. Tem um botão, se inscreva-se, aperta em cima. Agora um pouquinho de ovo. Você gosta de ovo de codônia, né? Ovo de codônia também é caro, pessoal. É.